O mundo está desgovernado Valores estão distorcidos Mas eu devo guardar meu coração A crise está por todos os lados E muitos foram atingidos Mas eu devo guardar meu coração Contra a mentira guarda o coração Contra a maldade guarda o coração Contra a calúnia guarda o coração Contra a iniquidade guarda o coração Contra a inveja guarda o coração Contra o rancor guarda o coração Contra o disse, me disse guarda o coração Que só exista nele adoração Eu vou adorar em vez de reclamar Eu vou orar mais em vez de murmurar Em vez de falar mal do meu irmão Eu vou clamar a Deus por mais um são Deus me visita Me renova nesse instante Nessa canção Deus me visita Põe em vez de reclamar Põe em mim o espírito reto E me dar um novo coração Contra a mentira guarda o coração Contra a maldade guarda o coração Contra a calúnia guarda o coração Contra a iniquidade guarda o coração Contra a inveja guarda o coração Contra o rancor guarda o coração Contra o disse, me disse guarda o coração Que só exista nele adoração Eu vou adorar em vez de reclamar Eu vou orar mais em vez de murmurar Em vez de falar mal do meu irmão Eu vou clamar a Deus por mais um são Deus me visita Me renova nesse instante Nesta canção Deus me visita Põe em mim o espírito reto E me dar um novo coração Deus me visita Deus me visita Me renova neste instante Nesta canção Deus me visita Põe em mim o espírito reto E me dar um novo coração E me dar um novo coração E me dar um novo coração Coração Novo coração Novo coração Amém